Os 4 elementos, rogo, terra, ar e ar Hoje nós vamos jogar Minecraft com os 4 elementos Vamos fazer uma batalha de elementos Começando com o Lucky Block Eu espero que vocês curtam esse vídeo Deixa aquele like se você curte, pessoal E se inscreve no canal se você não for inscrito Se vocês votarem, já se inscreva no canal Que é muito importante vocês se inscreverem E me apoiarem nessa jornada de ser a maior de todas Nesse YouTube Brasil Vamos todo mundo se inscrever, deixar um like Pega na minha mão, se tá do meu lado e se divertir bastante Então já se inscreve, não sai nesse vídeo sem se inscrever E se inscreva agora E estamos aqui, amigos, para a batalha de elementos Onde nós temos o Lucky Block do elemento E vamos fazer a mini batalha dos elementos Para descobrir qual elemento você é E qual elemento eu sou Vamos fazer o seguinte Qualquer armadura que a gente pegar Tipo assim, de terra, água ou ar Vai definir qual é o nosso elemento Tipo, a primeira, assim, sabe? Tá bom Olha só, eu vou abrir o meu... Eu sou de diamante Eu sou o elemento do diamante Então, mas daí é o seguinte Aqui é o seguinte Eu sou o elemento Ó, daqui pra cá é teu Daqui pra cá é nosso Oxi, que isso? Isso aqui é área compartilhada Que isso é área compartilhada desde quando, rapá? É, tu tá aqui Eu tô aqui Tu é compartilhado Deixa em paz Oxi, eu sou o elemento do diamante Então, pelo visto, viu, rapá? Pelo visto Ainda bem que não tinha... Ô, ô Eu peguei a calça da escuridão Mas ainda não é o elemento, né? A escuridão não é o elemento Não, não é o elemento ainda não Aquela vaca saindo do diamante Tem que ser os elementos básicos, né? É, tu é o pedra Tu é o pedra Hum, engraçadinho É Nossa, mas eu queria muito Uma espada de madeira Eu tava desesperado por essa espada de madeira Aqui Eu sou o gelo! Ok, ok Defini o meu elemento Meu elemento é o gelo Estou definida Agora falta você definir o seu, meu amigo Depois da tragédia que ocorreu Estamos com tudo intacto Menos o bloco de diamante Oxi, olha e não Caramba, maçã dourada, velho Não, passa a metade aqui pra mim Eu tava com fome, eu tava com fome Passa a metade aqui pra mim, velho Pegou metade Essa botinha do gelo é minha Isso é água? Eu sou o gelo, filho Mas o teu, o teu, o teu, o teu O teu é água? Eu sou o gelo? Isso aí é água? É água, tá escrito Ota Deixa eu ver O teu tá gelo agora? O meu tá gelo? O meu tá ice Tá mentindo, deixa eu ver Deixa eu ver o teu, deixa eu ver o teu Drop o teu, drop o teu Mas então vai ter que rolar o duelo aqui Vai ter que rolar o duelo aqui Quando acabar esses luckbox Cadê a espada de terra? Cadê a espada de terra? Ei, você não é fogo mais não Você não é fogo não E você é água e gelo agora Você é dois Não, porque o gelo só vem da água Entendeu? A terra não vem do fogo Eu abri todos os meus luckboxes Essa causa foi de que? Eu abri meus luckboxes Eu estou prontos aqui pra aniquilar você Essa causa foi de que? De pirim, pim, pim É da escuridão Eu tenho uma causa de gelo A minha calça é da escuridão Eu tenho uma causa de gelo Então me dá Eu literalmente não peguei nada pra você Eu tenho capacete de água Mas eu sou água Pô, por que parece que é a sua essência? Nunca sai de você, hein, meu mano? Oh, amiguinha Me tira uma dúvida Você viu um arquinho na sua mão É o meu arquinho aqui de terra É do elemento básico Mas eu não tenho flecha O quê? É elemento o quê? É o elemento básico Básico? Então a criação é o elemento básico Começa daí, meu elemento básico Tira o universo das suas pernas Tira o universo da sua virilha Vamos, vamos tirando Então eu tenho esse arquinho Esse arquinho não tem flecha Eu posso até jogar fora aqui Eu não tenho flecha E essa maçã dourada que você pegou o creche Eu acabo de comer Me dê metade aí, bora Toma Obrigado, obrigado Vamos fazer a batalha agora Eu e você Eu sou terra Você é terra, eu sou gelo Vambora, gelo e água, vai Vambora Vambora Começa a luta, começa a luta Lá minha luta Deixa eu tô indo Ganhei Foi a batalha mais fácil da minha vida E agora nós vamos de fato ver O que é melhor A terra ou a água A gente vai nessa batalha agora Neste momento João, você está pronto Preparado para esse desafio? Vamos, mas que pronto Já separei meus blocos já A gente tem a família aqui do João Que é a família de terra Me fala aí quais blocos tu separou Não, eu tô separando ainda Tô separando ainda Tô coletando os blocos aqui ainda Se tu usar só bloco de terra Eu vou ficar magoada Porque olha a variedade que temos De blocos de terra aqui Nossa Além de blocos marrons, tá? Temos muitas coisas marrons Meu Deus Olha aqui, tá? Olha aqui Vamos ver quem é melhor, tá? Incrível, incrível Porque eu tenho a mínima Um queizinho aqui pra proteger, ok? Então eu vou fazer um trono pra ela Um trono de gelo Porque tem que ser um tronito de gelito Já que eu sou de gelito E agora começa o desafio De la construzione, minha amigo É, é, é Pois é, meu mano Você vai ficar olhando pra minha base mesmo? Eu não tô olhando pra tua base Tô fazendo um trono pra minha mini eu Para minha filhote A minha filhotinha Que está bem protegida aqui, ok? De honor Estou nem aí para tua base, minha mano Mini Moon Fique bem Você está bem protegida Pelos seus quartas E aqui está ótimo Bom, o que eu pensei Foi o seguinte Para poder destruir o João Eu poderia fazer o castelo da Elza, né? Mas eu sou capaz de fazer o castelo da Elza Não Não, faz do Frozen Poxa, é verdade O castelo do Frozen O castelo do Frozen eu consigo fazer É verdade, tem razão Isso aí, isso aí é possível João, essa torre aí de... Terra Para minha base, tá? Você não gostou, pô Pode ser a parede de terra Você invalir minha base Porém não invalir minha base, pô Qual o sentido dessa parede de terra aqui, velho? Pô, por favor Vem Qual é o sentido da parede de terra? É que é um bloco ali bugado na tua base? O que é um bloco bugado, filho? Isso aqui, isso aqui Não está caecendo o mato ali Você está ficando doido, meu amigo Entendeu? Eu já estou fazendo minha parte de gelo aqui Se bem que andar em gelo não é legal, né? Eu não gosto de deslizar muito Não é bom Por que é que tu abriu a porta Na tua parede de terra Para olhar minha base? É minha base O que é que tu está olhando? O que é que tu está olhando tanto? Eu tiro Você é um canalha! Quebraram, quebraram Minha base Não Amor, quebrou minha base O que? Todo mundo é isso Minha base Que boa Minha base Que boa Não existe, velho Do nada Não, não Beleza, beleza É assim que você quer ir, então, né, meu amigo? Minha base É assim que será, então Beleza, beleza Quebrou a base do cara Beleza, então, beleza Estava eu Estava eu de boa Fazendo minha base Linda, linda, linda Aí chega a pessoa com inveja E quebra Bom, como eu decidi fazer um castelo de gelo Então eu tive que fazer umas torres Por que não? Umas torres Magneto João, tu está fazendo uma casa gigante de terra Onde tem vida a todo redor Tu está olhando Não, tu está olhando a minha base por quê? Porque eu estou botando fogo na minha torre Espera aí, é de lã Meu Deus, eu esqueci que a lã pega fogo Agora, João, me fala Por que teu filho está do lado de fora? Tem que entrar? Vai, tu vai deixar ele Eita Tu vai deixar o bicho no frio Marinha Acho que tu está achando que isso aqui é bomba É, não Pô É, assim É, ficou com medo Nem tua filha Que não vai deixar ele do lado de fora aqui É Vai, vai A gente trabalhando Ah, tá bom Então Bom, gente Eu não sou a melhor construtora do mundo Mas eu diria Que por enquanto está aceitável esse castelo Bom, agora eu vou dar uma melhorada desse castelo Porque a minha e eu Pequena família Eu merecem algo melhor Não é mesmo? É isso mesmo Bom, eu fiz porcaria Eu decidi tentar talvez botar essa terra seca Talvez fizesse alguma diferença Mas eu acho que foi a maior porcaria que eu fiz Então decidi mudar Por que não? Não é mesmo, pessoal? Tipo assim Uns blocos Olha como ficou lindo do lado de fora Tudo bem que eu acho que eu deveria ter um pouco de azul Pro lado de cara Porém não tenho Porque tem diamantes aqui, João Olha, está um bagaço aqui Eu vou falar Vocês não precisam comentar Nem o João Está um bagaço Eu sei Mas vai Pera, pera Vai piorar Olha, eu sei que eu sou uma péssima construtora Eu diria que eu sou um grande dum bagaço Mas está tudo bem Porque o que importa é o amor Né, João? Não Sim É ele É uma bada de construção O que importa é a construção Não, velho Aqui é uma batalha de elementos Não é uma batalha de construção Aí que está Suas bases têm os seus elementos Porque a minha tem o meu elemento Entendeu? Tem, tem E essa modificação que eu fiz, pessoal Para não ficar tão vazio Eu decidi fazer o segundo andar aqui em cima E destruir aquela sala de TV Que estava aqui do lado A cozinha Dei um pouco mais de azulada Para ter o nosso poder E daí aqui em cima Será basicamente o nosso quarto Poderoso, elemental Talvez se eu tiver uma cama Isso aqui é uma cama? Isso aqui não pode ser uma cama Mas eu acho que isso aqui fica bonito Para ser uma cama de cachorro Então talvez Se eu botar, sei lá Um cachorro Um cachorro aqui E domesticar É Um lugar perfeito Para um cachorro A gente bota A gente bota o lugar perfeito Para o cachorro aqui em cima Por que não? Não é mesmo? Eu queria pintar ele de azul Mas como não podemos Não podemos Eu ainda posso fazer uma cama triste É, menino Tá fazendo o que aqui? Rala peito Tu tem uma casa de terra Eu, hein? A minha está bem elementalzinha Uma luzinha A minha está elementalzinha A sua está elementalzinha? Não deve estar, entendeu? Uma luz natural É sempre bom entrar aqui Uma boa e velha luz natural Pronto, perfeito Luz natural aqui Eu acho que eu destaquei bem Meus elementos, João Eu estou feliz Eu estou feliz Com o meu destaque de elementos Tá uma grande de uma porcaria? Tá Mas eu acho que eu me destaquei Com esses elementos aqui Ah, que bom Eu não preciso falar muito, né? Exatamente Deixa eu ver o seu, por acaso Para ver se o seu está essas coisas Já começou, está valendo já? Já que você está criticando o meu Eu quero olhar aqui Como você usa os seus elementos Não, não pode olhar o meu não Vai para a sua base Quando você vai valer, vale Já está valendo Já estou olhando Vou olhar agora Que porcaria Depois tu fala do meu Está valendo já? Eu já falei que já Tu terminou o teu? Já Então venha para fora Que eu tenho que entregar uma experiência Não entregar uma casa não Tá bom, entrega essa experiência Esse aqui é meu filho Isso aí todo mundo já sabe Calma, deixa eu falar Enquanto for só aí você fala Esse aqui é meu filho Ele está trabalhando Ele trabalha o dia inteiro aqui Para poder ajudar a família Ele não me mata, sabe? Trabalha aqui Aí depois ele tem que ir para casa Tá Pode falar isso agora Aqui é onde ele estuda Ele estuda Ele estuda da tarde De 2 às 6 Ele estuda E ele come esse bolo Quando está no tempo livre dele Aqui é onde ele estuda Aqui na cozinha É geralmente a refeição dele Na geladeira tem a dieta dele Que ele está comendo aqui na geladeira É... Tem essa parte Que ele fica um pouco Com a namorada dele E tal Espera aí, espera aí Volta para cá Isso aqui é o quem? Tá pulando, tá pulando Esperança por quê? Tu vai no museu Tu pula Tu vai me mostrar cadeira Por cadeira É Aí ele sai com a namorada dele aqui Aqui onde ele dorme Aqui é o brinquedo dele Que é uma estátua De cachorrinho Porque... Isso é uma raposa Era um cachorrinho Ele se chama de cachorrinho Porque não está mais entre nós É uma raposa É, não está mais entre nós não Tá? Vamos respeitar Vamos respeitar, tá? A raposa Aqui é um dos equipamentos Que ele usa para treinar Academia Aqui é o peso Que ele tem que colocar Após a cidade É muito peso Daí Rapaz, isso aqui parece É um negócio de laser É porque tu não vai para a academia Mas então Daqui é o negócio que ele levanta É um negócio de laser Não é isso, não é isso, não é isso Aí aqui é o negócio de ninja Que quando ele foi para o Japão Uma vez Ele aprendeu um pouco Mas isso não é a shuriken Hã? Joga a shuriken em mim aí, vai É que tu não foi para o Japão não Não, então tá bom Não fui Joga aí a shuriken em mim, vai Isso é um símbolo Isso é um símbolo Não, isso é um símbolo Entendi, entendi Bom, aqui eu tenho duas Mas é que meu filho não é mimado, sabe? Deixa eu ver o teu Bom, o meu não é mimado Mas é protegido por um grande castelo de gelo e terra Com seus elementos poderosos Com seus dois guardiões de ovelhas malignas Onde ela tem o poder do gelo Nesse castelo incrível Igual a Elza Tava dando essa tocha aí Até um minuto essa base cai Tira essa tocha Ai, a base Deixa o tipo Essa tocha não diz não Não, mas muito perigo Esse gelo aqui não destrói com essa tocha Entendeu? Não destrói com essa tocha não Aqui tá a mesma cozinha Que a gente cozinha de tudo Se quiser pegar um tomate ali pra comer Que a gente come muita fruta, entendeu? Que coisa, que coisa É, que coisa maravilhosa Geladeira vazia? Ah não Ela come carne crua? Não, na verdade ela vive de ar E de vento É porque tem outra na geladeira, tá? É porque faz bem pra tipo O meio ambiente, né? E daí aqui em cima a gente tem Mas é tudo sobre elementos aqui, entendeu? É elementos Gelo Gelo E tudo Tudo de bom, entendeu? Ah, essa janela que linda Olha Televisão? Você consegue ver o amor da sua vida Quando você olha a janela Ei, pô Passou direto Ah, tá Ei, pô Pera aí Ah, não Deve ficar Nos mods aqui Que tem a ver com o seu elemento E eu vou pegar isso que tem a ver com o meu elemento Quem conseguir destruir mais Vente-se Bom, vou pegar aqui gelo Gelo O meu é terra, né? É O seu é terra Tá bom O meteoro é feito de terra Que meteoro é feito de terra? O meteoro não é feito de terra Não é um bobo de terra gigante O meteoro não é feito de terra não Não é um bloco de terra gigante Tem vários mineros de meteoro Nem vem Calma aí, calma aí E os mineros são da onde? Eu vou separar os meus aqui Você vai separar os seus aí Entendeu? Calma aí Pô, o aeroporto O vulcânico é basicamente Não é terra É lava É lava É lava Vulcão é lava É lava É lava Bom, tudo bem Então, já achei o meu Obrigado Bom, eu estou pronto com o meu aqui Estou pronto pra usar o meu Eu vou usar o meu Eu vou usar aqui, ó O seu Ei, João Isso aí é o quê? Deixa eu ver Oxi, agora vai jogar? Ok, é de terra Tem razão Tem razão, ok Vamos Eu primeiro, você primeiro Eram os dois ao mesmo tempo O meu é o seu O seu, você viu o meu O meu é o seu Meteoro de gelo Ah, é outro minério O meu é gelo, Gubão Você falou meteoro É outros minérios Não, não, não É de gelo, então É de gelo Ah, não O seu não era meteoro É de pedra O seu era só meteoro Agora vai lá pro seu terremoto Ah, terremoto tá aprovado Mas é o meteoro de gelo aqui E aí Ei, o que é isso, velho? Ok Não tava lá não? Só tem meu meteoro de gelo, então Só tem meu meteoro Lá vem o meteoro de... Quem está tremendo? Não 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 Já tá tremendo Já é? Vai devagar Vai devagar Poxa, velho O teu ali O meteoro caiu O meu tá flutuando Porque ele tá agachado Ele tá voando O meteoro foi uma só Gafu, tchafu Termou O meteoro acabou contigo, cara Pelo menos o terremoto Ainda deixou aqui o meu filho vivo Né, que é o meteoro Não podia, né Podia Meteoro de gelo Agora só pega pro meteoro E bota aqui Ela vai achar a nua Não, não Mas o seu meteoro Não tem nada a ver com terra O meu é de gelo E eu ainda tenho A era do gelo aqui, ó O meu é de gelo É, meu amigo Cigar-segras Entendeu? Ah, mãe, tem isso aqui Pode, isso aqui pode Ah, é do gelo Aqui, eu soltei a era do gelo Isso aqui pode Deixa eu ver É, terra pode Isso aí pode Eu posso soltar Pode, isso aí Terra pode Meu, era de gelo Agora eu acho que o meu poder Foi bem mais poderoso Como você pode ver Porque assim Eu dei só uma meteorada Meteorada de gelo Então eu acabei contigo, né Pois é, que situação, não é mesmo? Que situação E assim perdemos E no final de tudo Perdemos tudo É, no final não Tá ali, ó No final de tudo Eu acho menino Flutuante Flutuante O meu tá voando Porque ele é ninja, tá? Ele, como ele Tem a habilidade dele Ele é ninja, tá? Bom, galera Vou deixar o vídeo por aqui Eu espero que tenham gostado Deixe seu like Se você curtiu Se inscreva no canal Se não for inscrito Um beijo Para todos vocês Espero que vocês tenham curtido De verdade De coração Se inscreva Deixe o like Beijo Até a próxima Tchau